Em tempo de democracia relativa Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo pra você e pra mim O presidente Nicolás Maduro resolveu marcar a data das eleições lá na Venezuela O que é interessante, né? Porque ele marca a data, não é a data que já é prevista Então se ele não marcar também a data... É não, de fato é uma democracia A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana Fato é que nesta semana o presidente Lula, maravilhoso Resolveu comentar o caso da opositora lá na Venezuela Que foi impedida de disputar as eleições Olha só Eu fui aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018 Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições Olha aí, a Maria Corina Machado, deputada, teve seu mandato cassado na Venezuela Por participar de uma reunião na OEA, que coisa, né? Agora o Supremo Tribunal da Venezuela confirmou que ela está inelegível por 15 anos Olha só, o interessante aí, que talvez muita gente não saiba É que na Venezuela existem vários deputados eleitos de direita, você sabia disso? Vários de direita, vários opositores O problema é que eles têm uma certa desconfiança na eleição para presidente Que de certa forma teria uma certa fraude lá Ainda bem que isso acontece só na Venezuela, né? Por aqui, não tem essas suspeitas aqui, né? A Maria Corina Machado viu essa declaração do presidente Lula E resolveu responder, olha só Validando os abusos de um autocrata Corina Machado critica Lula por declaração sobre sua inabilitação Só que assim, longe de vir de querer discordar do presidente da república Mas parece que não tem muita comparação o caso dela na Venezuela com o dele aqui no Brasil, né? Porque o caso do presidente aqui foi o seguinte Teve uma condenação lá em Curitiba, na primeira instância Uma condenação na segunda instância, no TRF Aí foi para o STJ, o STJ confirmou a condenação Aí foi para o STF, o STF falou Pode prender E aí ele está falando que tem uma comparação lá com a Venezuela Que ele não pôde concorrer à eleição porque não ficou de choro Mas o caso dele é porque ele estava tirando férias lá em Curitiba, né? Na Polícia Federal, não foi? Aí é um pouquinho diferente, né? Inclusive, seguindo a matéria aqui, vamos ver o que ela diz Põe no canto da tela aqui, olha só Chorando, presidente Lula? Está dizendo isso porque eu sou uma mulher? Você não me conhece Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos Que votaram em mim nas primárias A mulher ficou brava lá, olha só Você está validando os abusos de um autocrata Que viola a Constituição e os acordos de Barbados Que você desapoiar É, presidente, se eu mexer com a mulher aí, olha só A única verdade é que Maduro tem medo de me enfrentar Porque sabe que o povo venezuelano está comigo na rua hoje Compreitou a opositora que teve sua inabilitação ratificada pelo Supremo Tribunal da Venezuela Que é controlado pelo regime chavista Aí tem um detalhe, né? Ela veio com esse discurso aí de Ah, você está falando isso porque eu sou mulher? Porque eu sou fraca? Um discurso machista? Alguém tem que contar lá pra ela, pra Maria Corina Machado Que não pode usar esses argumentos Porque esses argumentos não colam contra os companheiros Não dá certo Se fosse contra o Bolsonaro, tudo bem Aí sim, os movimentos feministas iam se levantar Apoiar ela, né? Iam ajudar Mas quanto o presidente Lula, maravilhoso Não vai, gente, né? Ela pode esperar sentada aí Que vai esperar pelo menos uns 15 anos aí Dessa elegibilidade dela aí, né? O pessoal não vai ajudar ela? Ou vai? Acho que não, né? E você aí não precisa esperar para fazer a sua assinatura da Gazeta do Povo Apenas 1,90 nos dois primeiros meses Para ter acesso a todo o conteúdo do Melhor Jornal do Brasil E você cancela quando quiser Ela não vai querer cancelar, gente Quer ver? Assina aí e faz o teste pra vocês verem Eu garanto Já que estamos na semana do Dia da Mulher Eu fiquei pensando o que está acontecendo Com esse governo de amor que diz defender as mulheres Olha essa matéria que saiu aqui na Gazeta do Povo Olha aí Olha aí, ó Feminicídio bate recorde no primeiro ano de Lula E chega a 1.463 casos registrados Eu juro pra vocês que eu achei que esses números iam cair drasticamente Porque o problema não era o Bolsonaro? E aí o Bolsonaro saiu e os números aumentaram Não faz muito sentido, né? Inclusive dos vários ministérios que foram criados pelo presidente Lula Uma exclusivamente das mulheres E não resolveu? Não está resolvendo, né? Quem é a ministra das mulheres? Vamos dar uma olhadinha aqui Põe no canto da tela, olha só Aparecida Gonçalves Olha a foto maravilhosa aí de vermelho Claro, né? Aparecida Gonçalves Especialista em gênero Especialista em gênero? Enfim Especialista em gênero E em enfrentamento à violência contra as mulheres E ativista de defesa dos direitos das mulheres há 40 anos Ela é especialista em defesa dos direitos das mulheres Lá do enfrentamento à violência contra as mulheres? E mesmo assim está aumentando o trem aqui? Está meio confuso E aí? Nesse caso? Agora nesse caso? Algum movimento feminista se levantou e falou Não, vamos lá, protestar também não, né? Também não falaram nada E a Cista Guimarães, gente Que tanto apoiou o nosso queridíssimo presidente É declarada feminista Também não falou nada agora? Apesar que ela está ocupada, muito ocupada lá Ela ganhou um programa na TV Brasil Ela não vai ter tempo de comentar isso, gente Não, aí também é pedir demais, né? Mas vamos ver aqui o que a nossa ministra excelentíssima Especialista aí no enfrentamento da violência contra as mulheres O que ela diz? Põe aqui no canto da tela, olha só Embora o fórum aponte uma quantidade recorde em 2023 De casos de feminicídio Desde o início da série histórica O Ministério das Mulheres preferiu adotar cautela ao falar dos números Muita cautela nessa hora, gente Calma aí Sem citar o número do aumento de comparação com 2022 A ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres Afirmou que há uma preocupação por parte do governo Com a prevenção à violência contra as mulheres Então, tem uma preocupação Mas os números aumentaram E ela não preferiu comentar os números? Porque ela falou Não, gente, tem que ficar Tem que ser uma certa cautela Pra poder falar desses números Aí eu me pergunto Eu me pergunto Será? Será? Que se os números tivessem diminuído Ela também teria cautela? O que alguns diriam Que ela comunicaria o presidente Lula Ia ter evento no Palácio do Planalto, né? Ia ter isso aí? Apesar que ia ser meio difícil De achar o presidente no Brasil, né? Pra poder fazer... Tá viajando muito, né? Mas eu acho, assim Que talvez Ela faria um alarde a respeito disso, né? Eu também fico imaginando uma coisa Imagina se esse povo da direita Esse povo da direita Fascistas, ciclistas aí Esses taxistas aí Se eles resolvessem fazer uma manifestação Lá em frente do Congresso Nacional Naquele gramadão Botando, assim, várias cruzes Enfincadas no chão Para mostrar a quantidade de mulheres Que estão morrendo por feminicídio Será que... Será que seria preso? Não, não tem nada a ver Ser preso lá Não, não é questão Que eu tô dando ideia, não Tô dando ideia, não Mas, assim, eu acho Que os companheiros maravilhosos Eu acho que eles fariam isso Ou não Não, né? Apesar que... Será que contra o Bolsonaro Eles fariam isso? Porque contra o Lula agora Maravilhoso Presidente, ninguém fala nada Os movimentos tudo calado, né? Assim como as agências de checagem Parece Só parece Não estou afirmando nada Parece que esses movimentos feministas Têm um lado Só parece E você aí Tá esperando o quê Pra fazer a assinatura Da Gazeta do Povo? Meus amigos 1,90 nos dois primeiros meses E você cancela quando quiser Pra ter acesso ao melhor conteúdo Do Brasil Jornalismo Em verdade Faz um teste Faz o seguinte Assina aí Testa Lê as matérias todos os dias As matérias maravilhosas Os colunistas Melhores colunistas Sabe aí, ó Tem o Alexandre Garcia Tem o Lacombe Tem o Constantino Faz a assinatura Eu garanto pra vocês Que vocês não vão querer cancelar Vocês não vão querer nos abandonar Tem o QR Code na tela aí Tem o link na descrição Assina e faz o teste aí Pra você ver Tchau 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 Tchau